Esse bonitão, especialmente talentoso, de quem eu sou fã, nasceu na área de Itaparica, lá na Bahia, mas passou a sua infância em Aracaju. E ainda criança, ele permaneceria horas, trancado na biblioteca da sua casa, devorando livros infantis, sobretudo de Monteiro Lobato, que nos iniciou literatura e que era o nosso escritor preferido. Ele era ainda muito jovem quando estreou no jornalismo, começando a trabalhar como repórter e exercendo mais tarde o posto de editor-chefe. Mas foi em 1963 que ele escreveu seu primeiro romance. Setembro não faz sentido, que somente anos mais tarde foi impresso e apadrinhado por ninguém mais do que Jorge Amado. O segundo que eu li foi o Sargento Getúlio. Isso foi começo da década de 70, acho que foi em 71. Três anos depois publicou Vence Cavalo e o Outro Povo, que por sua vontade se chamaria Guerra dos Paranaguais. Daí por diante ele não parou mais. Foi uma carreira recheada de criatividade, livros e, claro, prêmios. Presta atenção. Dois jabutis. O prêmio Anna Segers, lá em Morgunsa, na Alemanha. Isso foi em 96. De Bloil, Brilhenslang, da Suíça, detém a carta de Poetique Dossentour, na Universidade de Tübingen. Tem o prêmio Lifetime Achievement Award. Em 2006, em 2008, ele foi agraciado com o prêmio Camões. Esse eu posso dizer. É o maior galardão da língua portuguesa. Agora, por essas e outras, ele não ficaria de fora do nosso rol dos grandes homens. Hoje, eu recebo o membro da Academia Brasileira de Letras, o cupom da cadeira número 34. E quando eu não estou lendo algum livro, eu estou lá no Estadão vendo o que ele escreve. João Ubaldo Osório Pimentel Ribeiro ou simplesmente o nosso João Ubaldo Ribeiro. Boa noite, querido. Boa noite. Estou muito feliz com a tua presença aqui. Obrigado de coração. Ah, eu que agradeço. Imagina. Está na sua casa. Muito obrigado. Se quiser ficar em pé no sofá, pode. Faça o que quiser. João Ubaldo, você é filho de um professor. Isso, de certa forma, já tem alguma indução. Ele era também político. E chefe da Polícia Militar. Não, Polícia Civil. Civil, Polícia Civil. Secretário de Segurança. Nossa. Devia ser um homem muito austero. Professor e chefe da Polícia Civil. Agora, isso ajudou ou atrapalhou o menino que, pelo que eu saiba, era o melhor da classe? Ou queria ser o melhor da classe? Isso era uma intenção do meu pai. Eu fui realmente muito tempo. Até sair do antigo ginásio, eu era o melhor da classe. Mas depois, nem tanto. Era dos primeiros, mas nem tanto. Era ele que exigia isso. Meu pai era uma pessoa realmente muito rigorosa. Agora, não sei se isso teve... Deve ter tido, né? Alguma influência na minha... Foi minha formação, meu pai. Eu não sei em que medida eu me tornei escritor por causa disso. Isso é difícil de aferir. Não tem memória de DNA nessa história. Tem tanta coisa. É, deve ter. Para quem é apaixonado por cinema, e como eu fui, assinava, caí do cinema, gostava dessas histórias, uma coisa que eu sempre liguei a você foi o Glauber. É, eu lembro. Como é que surgiu essa amizade? Bom, nós frequentamos o mesmo colégio em Salvador. Ele era um ano, um ano e pouco mais velho do que eu, e um ano mais adiantado, como se dizia. Mas nós nos conhecemos, já perto de sair do antigo curso de colégio, curso clássico, que nós fizemos no Colégio Estadual da Bahia, chamado Central, e ficamos amigos por volta do terceiro ano do curso clássico. Segundo, terceiro ano. Eu tinha a idade aumentada para estudar, meu pai aumentou a minha idade para ele, porque não se conformava com o que eu. E, então, eu devia ter, nessa época, uns 14, 15 anos, no máximo, 16, por aí, 16. E ficamos amigos, eram metidos a intelectual, aquela coisa, fazíamos coisas artísticas e assim por diante. E tínhamos o mesmo interesse, ficamos amigos, foi a coisa natural, o meu irmão. Agora, você fez direito, logo depois você fez o clássico. Tinha o clássico científico, que ele também fez. E fez pós-graduação em administração pública também. Eu fiz, ele não, ele nem passou no primeiro ano. Mas por que que você fez direito e, pelo que eu saiba, nunca exerceu a jurisprudência? Não, nunca. É porque, na minha época, na nossa época de Glauber e Minha, só havia realmente três carreiras que os pais de classe média... Direito, engenharia e medicina. E medicina. E quem gostava de literatura, era metida intelectual, fazia, escrevia coisas. Geralmente, é para a faculdade de Direito, como Castro Alves foi. Sim. Era a faculdade dos humanistas, digamos assim. Exato, exato. E dos artistas. Alguns iam para a medicina e alguns menos para a engenharia. Mas era, era a norma, praticamente. Eu tive que estudar bastante uma coisa paralela, porque não adianta o fã querer saber só dos textos e de ler sempre as coisas, as prônicas do Estadão. Tem uma coisa a mais. E eu pedi que as pessoas descobrissem alguma coisa um pouco mais subterrânea, para que eu pudesse comentar aqui contigo. Tem uma história muito engraçada, deve ter passado por momentos hilariantes a vida inteira. Mas teve uma que eu queria comentar contigo. Com a TV baiana, aparece uma foto tua com uma tarja. Procura-se. Que história foi essa? Já, tem aí essa foto? Você já viu essa foto? Não, me contaram que apareceu isso aí. Eu não cheguei a ver, porque eu estava nos Estados Unidos. Eu fui fazer essa pós-graduação, fazer mestrado. E foi em fevereiro de 64. E em abril estourou o movimento de março, de abril, março, sei lá. E me buscaram, realmente. Saiu da TV e assustaram minha mãe. Olha que horror. É, mas não deu em nada. Quer dizer, eu acho que eu fui objeto, ou co-objeto com outros, de dois inquéritos, dois IPMs, como se chamavam. Inquéritos policial ou militar. Ou policiais militares, sei lá como se diria. É, mas eu acho que eles, como que caducaram na minha volta, não... Quando eu voltei em 65 ou 66, não lembro bem, eles já tinham desistido. Eu não era um subversivo grave, era uma coisa light. Era um subversivo light. Toda vez, se fosse o meu caso, que eu fazia parte da esquerda escocesa, só tomava whisky de 12 anos, fiz parte da minha esquerda francesa, lá em Ipanema, tomava só champanhe. Não, eu não... A gente queria resolver o problema da humanidade de uma forma tão absolutamente bonita, simpática, gentil. É verdade. Mas eu cheguei a fazer um pouquinho mais do que isso, porque eu participava das atividades do então, do que se chamava então, Centro Popular de Cultura. Sim. CPC, o Boal, o Guarnier. É, o Boal chegou a ser o grande amigo meu, mas nem o Guarnier, mas o Gianfrancesco. Mas o Guarnier era bem meu chapa, digamos assim, meu camarada. Nós estivemos juntos em Cuba, essas coisas todas, quando era proibido. Ah, mas que é garotada hoje. É, é. Essa, eu acho bonita essa visão idealista de se resolver o problema da humanidade, é, e isso faz parte, eu acho, da gente. É claro, é verdade, é nosso tipo fazer isso. Eu queria falar contigo, em relação ao Sargento Getúlio, que eu, das coisas que você escreveu, foi que talvez ele tenha tido mais identidade. Ah, e você, não sei se você concorda com a crítica, eu pessoalmente concordei, que filia você a uma vertente literária que sintetizou o melhor do Graciliano Ramos e o melhor do Guimarães Rosa. Eu li essa crítica. Sim. Você deve ter lido também. É, já me falaram muito isso, não sei se eu li, mas é muito falado, é muito comentado isso. Eu não sei se é bem verdade, porque Graciliano, sim, já era um dos meus escritores, continua sendo favoritos naquela época, mas Guimarães Rosa eu não tinha nunca lido, quando eu escrevi Sargento Getúlio. Não tinha, e até hoje não sou assim, não é um dos escritores com quem eu tenho mais afinidade. Nunca tive, nunca tive, eu compreendo a importância dele, respeito, mas não é do meu coração, entendeu? Não é uma coisa assim, porque eu tenho uma particular afinidade, não sei, mas eu elogio isso aí, descomunal, eu aceito. João, nós temos um, nós temos uma, alguns vetores comuns, você e eu. Eu também casei três vezes. É, é. E eu tenho três, mas você tem quatro filhos. Tenho quatro. A gente pode dizer que, assim como eu, você sempre buscou amar e ser amado? Bom, sim, isso sim, acho que todos nós, de uma forma ou de outra, buscamos isso. Mas, esses casamentos foram, talvez, acidentes de percurso, vamos dizer assim, numa trajetória pessoal. O sujeito, hoje em dia, por exemplo, eu acho quase ilusório, ilusória a ideia de se manter o mesmo casamento desde os 24, 25 anos. Porque, eu acho que ninguém mais fica casado assim.